Morre a bilionária Lili Safra, viúva do banqueiro Edmond Safra. Ex-mulher de Edmond Safra, banqueiro morto em 1999, a viúva tinha fortuna de 1,3 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões de reais, segundo lista anual da revista Forbes. Uma das mulheres mais ricas do mundo, a bilionária gaúcha Lili Safra morreu aos 87 anos em Genebra neste sábado, 9. A causa da morte não foi informada. O sepultamento ocorrerá na segunda-feira, 11, às 10 horas, em Genebra. Ex-mulher de Edmond Safra, banqueiro morto em 1999, a viúva tinha fortuna de 1,3 bilhão de dólares, cerca de 5 bilhões de reais, segundo lista anual da revista Forbes. O patrimônio foi herança deixada por Safra, que morreu em um incêndio criminoso em Mônaco, na ocasião, o caso alimentou teorias conspiratórias, mas o enfermeiro que cuidava do bilionário